Olá Guilherinha, para quem não me conhece eu sou Sofia Azevedo e o meu irmão é o Arthur. E antes de eu falar qual vai ser a receita de hoje, se inscreva no meu canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. E hoje eu trouxe para vocês macarronese. Então vamos ver qual vai ser os ingredientes. Gente, nesses ingredientes você tem que usar muita faca, então eu pedi ajuda para minha mãe, ela que cortou as coisas. Então você criança, peça ajuda para um adulto. Então vamos colocar dois litros de água para ferver. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. agora já ferveu e agora eu vou colocar 500g de macarrão parafuso o macarrão já inseriu e agora junto com o macarrão vou colocar o queijo, a salsicha, a ceitura, a ceitura, a ervilha, milho, a azeitona, agora a salsinha e a cebolinha, agora vou mexer tudo junto, misturar os ingredientes, fica gostosinho, muito gostosinho, agora eu vou colocar um pote inteiro de 500ml de maionese, gente o tempero é a gosto, pode estar colocando pimenta, qualquer coisa, mas como a gente não come pimenta, eu vou colocar um, vou misturar, agora vamos misturar, gente olha que lindo, que colorido, agora vamos ver né, se o gosto é igual a aparência, gente é muito bom, o gosto é igual a aparência mesmo, muito bom, tá aprovado né, Arthur, muito aprovado, Arthur, o que você mais gostou do macarrão? hum, da salsicha, da salsicha, ficou tudo muito bom né, combinou super com macarrão e com a maionese, se você quer mais vídeos como esse, coloque aqui nos comentários e curta e compartilha com seus amigos, beijo, tchau! beijo, tchau! hum Ficou uma maionese de macarrão, ou macarrão de maionese, o neve é macarrão? hum ou neve e macarrão? não é isso que chama macarrão, macarrão de macarrão e maionese de neve, macarrão de macarrão e neve de neve, macarrão neve é o que ele diz com neve, neve de maionese, macarrão neve é neve, hum e ae e e e e e e e